Em Carnaúba dos Dantas, no sertão do Rio Grande do Norte, este homem viu a luz do dia. 82 anos são passados. Seu nome é Felinto Lúcio Dantas, um pequeno plantador de algodão. Mas Felinto Lúcio Dantas há muito dedica suas horas de descanso à composição musical. Valsas, dobrados, peças religiosas. Vivia na quietude cotidiana do campo quando Mobral o descobriu, publicou suas partituras e editou dois discos das suas composições. Este sertanejo é, antes de tudo, um artista, na singeleza de sua existência. Felinto Lúcio Dantas é o motivo musical que nos conduz aos diversos movimentos desta reportagem sobre o programa cultural do Mobral. E é o testemunho do trabalho que vem se desenvolvendo desde 1973. Valorizando as culturas locais, o Mobral nada impõe, pelo contrário, apenas oferece condições para que o povo faça da melhor maneira aquilo que sempre gostou de fazer. Ou aquilo que não podia mais fazer. Valorizando as culturas locais, o Mobral nada impõe, pelo contrário, apenas oferece condições para que o povo faça da melhor maneira. Valeu!